Olá a todos, o meu nome é Paulo, bem-vindos a uma short run. Acompanhem-me nesta jornada. Nasci em Guimarães e vi lá até os meus 3 anos de idade. Depois os meus pais mudaram-se para a FAF, onde atualmente vivo, e estudo de lazer de esportivo no Instituto de Estudos Superiores de FAF. Acompanhem-me nesta jornada. Foi o que eu fiz melhor. O meu objetivo é tirar um mestrado de Educação Física para me tornar um bom profissional. Quero me tornar um professor de Educação Física, porque gosto de trabalhar com crianças e jovens e porque o desporto é um bem essencial para a vida. Escolhi desporto, porque sempre foi a minha área de eleição. Jovem futebol desde os meus 3 anos de idade, 2 anos de idade. Em 2 anos de idade, eu me deixo muito bom. Eu queria ser um pão. Jovem futebol desde os meus 3 anos de idade.